Vamos ver se vemos peixes aqui no paraíso Peixes O fabricante de bola não fabrica essas bolas não, isso aqui é lixo Entendeu? Fabrica uma bola dentro de leite da estrela Procura aí no YouTube aí galera O que é que vem a ser uma bola dentro de leite Serve pro campo Só site, principalmente praia A bola aqui indestrutível, né? Linda, branquinha, vem branco e preto Com o desgastado preto fica só branco Vamos ver se vemos peixes aí Presta atenção no chão aí Passa cardumes aqui de peixes Será que é bonito lugar? Paz Paz Pra vocês aí de todo o Brasil Paz Estamos no Caribe não, viu galera? Será Somente a décima praia mais bonita aqui do Brasil inteiro Olha aí Dia 25 Dia 25 estamos aqui na praia fazendo caminhada Como hoje tem muito serviço na casa Então é bom que Que me antecipa um pouco aí da caminhada aí Vai fazer o serviço que tem que fazer Querendo vir aqui Sintam-se à vontade Vem mostrar aí o paraíso Paraíso na terra A gente conhece aqui o trecho, né? Sabe onde é mais raso Lembrando que mais tarde não vai ter absolutamente água nenhuma aqui Podendo passar até com o carro, né? Água translúcida E vamos sobre essa rua aí agora Depois da caminhada Tem ou não tem que ver? Olha o peixe se pulando ali, ó Fica no carro Você vai se pulando Os peixes e pega no resto dos pescadores, né? O peixe pequeno que o pescador não vai levar pra casa Lança os peixinhos aí Não é graça pra ir comer, né? Vamos subir isso aí Depois de uma caminhada de 7 km Vamos subir isso aqui Depois de atravessar um rio Vamos lá Eita porra Se você não super pisar aqui Você não anda aqui Primeiro com ponta de pé Depois desce o calcanhar Ponta de pé Ele fura a areia Pra tracionar você Tem gente que passa o dia Tentando aí e não consegue Ok? Chegamos em casa Tchau Tchau